o olá galera do youtube eu sou o gian mas podem me chamar idin e sejam muito bem vindos a meu novo episódio de hunkai em pet 3 no vídeo de hoje eu vim recomendar personagens para vocês para vocês investirem são coisas que vocês me pediram nos comentários já já fiz faz algum vídeo recomendar pessoas e tal se eu já fiz um vídeo assim mas eu vim refazer não refazer eu fui atualizar ele tá atualizar o vídeo aqui pra vocês mas antes disso antes disso deixa eu explicar umas coisas pra vocês aqui rapidamente que são coisas importantes tá é primeiramente os pessoas que vou recomendar para vocês vão ser passagem que vocês usarão geralmente para passar para passar é o abista que é esse aqui ó tá porque o abismo porque eu esse é o melhor melhor forma de reformar cristais no jogo inteiro tá então a bíblia coisa mais importante ao seguir assim cristais aqui e você também ganha cristais baseado no ranking que você está eu ganho 400 aqui atendendo então eu ganho sem mais 500 cristais a cada dois ou três dias porque o abismo no hunkai ele reseta bem mais rápido do que no genshin então você consegue formar uma moto ele cristal vai formar que nem um maluco entendendo então eu vou ajudar para vocês passarem isso aqui tá que o abismo o abismo é um dos conteúdos do jogo mais difíceis para a indigame tá o memorial arena é fichinha perto do abismo abismo quando você tá nessa temperatura que tá escrito aqui ó 362 vira um inferno tá o negócio fica louco então eu vou recomendar personagens para ajudar vocês a farmar e ficarem pegar bastante cristal para você pegar mais personagens e virar um ciclo entendeu você pegar em personagens boas entendendo então aqui não vai ter esse negócio de wifi etc tá eu vou recomendar personagens que eu que eu testei ou as pessoas que eu recomendo aqui para vocês eu testei eu testei solo testem grupo eu peguei todas elas eu testei usando personagens contra outros usando personagens minhas contra essa personagem eu testei de várias formas tá sempre quando eu faço um vídeo recomendando uma personagem para vocês vocês podem ter certeza que eu testei para cacete a personagem antes tá eu não só simplesmente recomendo e falou o uso aqui essa que deve ser forte não eu testei e eu posso posso falar para você com certeza absoluta que são fortes tá mas antes disso eu preciso explicar duas coisas aqui para vocês tá que é bastante importante que são resistências elementais e tipo não cai os personagens são alimentares ela tem elétrico tem de gelo né tem de fogo e tem físico tá e todos esses personagens aí quando você vai usar vai usar eles contra inimigos os inimigos tem resistências e tem existências ou fraquezas contra eles entendendo então por exemplo aqui ó tá frost ranger aqui frost ranger você clica aqui em details aqui em cima tá vendo clica em details olha lá ó o inimigo é biologic mas ele é super resistente a dano de gelo ó é três estrelas ou seja ela tem esse inimigo aqui tem resistência máxima a dano de gelo ou seja ela é super resistente a gelo então por exemplo se eu recomendar para você a Hash of Reason eu recomendo para você a Hash of Reason mas eu não explico para vocês que os inimigos tem resistência você vai usar a Hash of Reason que é uma personagem de gelo contra o inimigo de gelo daí você vai falar porra mano a personagem não está tendo muito dano aqui o Jin falou mentira para mim não não é que eu falei mentira você tá usando errado tá então prestem atenção veja se o inimigo tem existência alguma coisa veja qual que é a fraqueza dele por exemplo aqui ó eu tenho os boss aqui no jogo Parvati Parvati é um inimigo psíquico e ele é super resistente a gelo psíquico é um inimigo que é forte contra a mecha ou seja a Hash of Reason é fraca contra e ainda o inimigo tem resistência a gelo ou seja a Hash of Reason é completamente inútil contra esse inimigo entenderam então tipo não entendeu então pense né pense antes de de usar os personagens no jogo veja que tipo de inimigo é que tipo de resistência ele tem inclusive eu vi um review no ronkai esses dias aí de um cara que pegou a Hexor Bunny né a Hexor Bunny aqui ó para quem não sabe aqui ó essa nova personagem aqui tá e a Hexor Bunny ela é uma personagem de gelo tá é uma passagem de gelo suporte e o cara inteligente né do jeito que ele é ele usou a Hexor Bunny contra a Kalin que é uma personagem que é imune a danos elementais ela leva literalmente zero de dano elemental então cara usou a Hexor Bunny contra a Kalin depois ele ficou reclamando lá no review que a passagem viu bugada que a Hexor Bunny veio bugada e deu menos estrelas para um ronkai por causa disso entendeu então você tem que entender você tem que ver que tipo de existência o inimigo tem o entenderam para vocês não ficarem fazendo essas cagadas aí eu vejo direto pessoas fazendo essas cagadas no ronkai clica no inimigo ver que a resistência ele tem a resistência no físico então é melhor você usar uma personagem elemental quer dizer que você não consegue passar com personagem físico não quer dizer mas vai demorar mais entendendo diz o mitama a lá biológica é resistente a todos os danos elementais mas é mas você pode usar físico contra ele entendendo ó então vocês vão aqui ó é o maru uma raposa de fogo né obviamente a resistente a fogo né é fraco contra gelo se você usar uma passagem de gelo contra ele a passagem de gelo tira muito dano dele justamente porque ele é vulnerável a gelo pode ver que tem duas estrelas de vulnerabilidade entendendo então é isso presta atenção tá presta atenção bem certinho que tipo de inimigos vai enfrentar quer ver eu vou dar um exemplo aqui real aqui ó é o abismo abriu aqui agora eu não passei ele aqui ainda eu vou mostrar pra vocês aqui ó esse é o abismo aqui ó é personagem do tipo que que contém os inimigos aqui é mais forte os inimigos aqui ó e tem inimigo mexe lá resistente a gelo ela tem esse outro inimigo aqui é biológica resistente a danos elementais então vou usar personagem físico aqui vem com os inimigos são forte ali aqui são pressões de gelo são a pressão de gelo dá mais dano e tem mais existência a fogo os inimigos é óbvio se dá mais ou menos dano de fogo e os inimigos aqui ó eles são vulneráveis a gelo viram então vai bota pressão de gelo aqui fechou dela aqui eu posso aqui ó a mulher cavalo minha cavalo não tem nenhuma resistência mas ela é psíquica beleza aqui ó nível biológica lá mas ele tem essência alimentar entendeu você vai que pega aqui e vai entendendo então ali eu usaria a a delta ou a bianca terão então esses dois personagens que usaria ali entendeu é assim que se faz você olha os inimigos ver que tipo de de coisa que está acontecendo ali você usa o personagem que mais se se adequa à situação terreno ea segunda coisa que eu falei para vocês a primeira era resistência o segundo é tipo os que saem com cais tem tipos aló mexa lá é psíquico biológica que quanto um tá bom então isso aqui é o famoso pedra papel e tesoura tá para quem não sabe então por exemplo biológica é bom para matar psíquico psíquico é bom para matar a mecha e mexa é bom para matar biológica entenderam e personagem quanto é bom para matar inimigo quanto entenderam passagem quanto dá mais dano inimigo quanto e dá dano normal em todos os outros tipos entenderam então por exemplo se o personagem quanto vai enfrentar um nível psíquico mexa o biológico que ela vai dar no dano normal não vai tirar nem mais dano e nem menos dano tá g quanto de dano é aumentado quando você enfrenta o inimigo que você é forte contra é aumentado 30% a mais de dano tá aí se você enfrentar o inimigo que você é fraco conta você vai dar 30% a menos de dano se o seu personagem for físico é ele vai tirar ele vai dar menos crítico também tá personagens físicos dão crítico no jogo personagens elementais não dão crítico tá mas personagens elementais eles ignoram escudos por isso que eles são muito forte contra inimigos que tem um escudo exagerado personagem físico ele dá mais dano quando quebra o escudo mas até quebrar o escudo demora às vezes com alguns inimigos tem escudo muito forte entenderam então é assim que funciona tá então se você for enfrentar o inimigo é bom você usar um personagem que é forte contra o inimigo entenderam se você usar um personagem que é fraco contra o inimigo você vai estar sendo 60% menos efetivo na luta porque se você estivesse usando um personagem que é forte contra você teria mais dano mas no caso como você está usando o personagem que é fraco contra você está tendo menos dano entenderam então por exemplo se você for no inimigo e seu amigo está usando o personagem que é forte contra você está usando o personagem que é fraco contra o seu amigo o seu amigo vai vai matar o boss 60% mais rápido do que você isso é bastante coisa tá não é pouco não então prestem atenção certinho tá agora vou recomendar que o site para vocês tá vai passar repassar de dps tá não vou recomendar para nós personagens suportes aqui se não o vídeo ficaria muito grande tá tá então primeiramente adeus aqui ana adeus aqui ana você vai precisar a dela no end game do jogo pelo fato de que não abisa aqui tem um abismo aqui em específico que pede para você usar o personagem que ataca de longe tá e a deus aqui ana é a melhor personagem que ataca de longe do game você talvez possa até tentar usar resta felizão também porque ela também ataca de longe mas adeus aqui não é melhor para ataca de longe do game tá mas adeus aqui não acho que dão de graça então você já vai ter uma personagem física poderosa já tá porém na minha opinião a a personagem física mais poderosa só atualmente do jogo é a bianca ea delta tá a delta ea rosalha com com o cor ativado aqui também sequer que é o cor ativado dela tá aqui ó você tem que ativar o cor aqui dela ver a delta tá a rosalha entendeu então as duas mais forte para mim no jogo atualmente é a bianca ea a delta tá são duas pessoas que eu testei elas é um monstro perto das outras personagens da do game elas são os monstros e da pousar em várias situações a bianca né a bianca eu diria que era a mesma coisa que a delta basicamente mas a bianca depois que ela recebeu essa bisflora aqui ela tá um demônio tá muito mas muito forte tá com essa arma e essa arma nem as seis estrelas ainda tá a bianca então na minha opinião ela é a personagem física mais poderosa do jogo atualmente porque porque é uma personagem que coloca consegue colocar escudo ela consegue você o escudo dela não não é apenas defende o ataque tá ela bloqueia o ataque ela literalmente inutiliza o ataque do inimigo tá se o inimigo dá um ataque bem poderoso assim você assim você coloca o escudo você vai levar zero de dano zero então é um monstro ela literalmente bloqueia o ataque ela contra-ataca ela esquiva ela leva pouco dano ou se você tiver o set dela ela diminui a defesa do inimigo fazendo você não precisar ficar colocando suporte para ajudar ela ela tira muito dano com essa arma que ela recupera CP mais rápida ainda ela dá um ataque poderoso com essa armada ela é um monstro quando ela tá lutada ela você usa inimigo bate nela nem sente e ela pega em um e uma área grande de dano ela junto os inimigos também um pouco é ela uma pessoa que tem um monte de conjunto de coisa tá ela recupera HP dela própria ela entendeu ela é uma personagem completa a bianca é uma personagem completa e ela tá mais forte ainda agora com essa arma aqui entendendo e essa arma nem tá virado seis estrelas ela essa arma ainda vai virar seis estrelas alguma hora tá entendendo enfim é a personagem mais forte do jogo para mim tá é a bianca a a a delta apesar dela tem muito dano e ela já tem a arma seis estrelas já a a delta ela é uma pessoa que às vezes apanha um pouco tá então você tem que tomar um pouco mais de cuidado agora a a bianca você já pode ser mais ignorante tá você pode ser um completamente arrogante e destruir tudo tá com a bianca bianca é um monstro tá você também pode usar a gente sente isso também é bastante forte também dando também que você se você cuidar ela como dps tá aqui no dano massa também então essas são os melhores personagens de física do jogo tá para a melhor pessoa melhor que a física do jogo ficar se tem uma personagem de graça que sejam bem fortes também lembrando que a delta tem como se formar de graça tá mas caso você quiser outras personagens de graça que nem a delta dela também a melhor personagem de graça do jogo com certeza física mas caso você precisar de mais você pode pegar night square mas que é muito boa também a umbral rose também é boa também e essa daqui ó que a valeta executa porém a valeta executa ela é uma personagem que é melhor para matar bosta porque ela é muito sigo o target então é complicado tá então se caso quiser uma passagem boa para matar bola geralmente essa aqui é boa também vai precisar do set dela etc lembrando também que assim ele é uma passagem bastante forte fisicamente também tá ela é boa também assim ele também passagem física boa também é de graça mas você precisa cuidar ela mas ela fica muito boa já vi gente usando ela no edgames já ia ter um dano gostosíssimo eu prefiro até ela do que a dark silly inclusive aqui mas significa bem boa também porém porém a gameplay da extinguei eu acho chatinho mas eu acho que vai de gosto se caso você gostar beleza e a passagem de gelo agora sai de gelo a passagem mais forte do jogo para mim a resta feliz não tá por pelo conjunto dela inteiro é a ela recupera hp é quando ela tá lutada com a moto dela recupera hp até a metade da cabeça do hp dela sempre que ela tenha ferida se você lutar enquanto ela está na moto vai recuperar hp também tá até metade tá outra coisa também quando ela está usando o ataque dela ela fica imune a ataques que sejam de frente dos lados né o flanco e ataques pelas costas ela recebe menos dano quando ela estiver usando o drill que a furadeira dela dela é a furadeira nossa não sei falar furadeira dela outra coisa também quando você tiver ou você estiver na moto ela dá mais dano ao inimigo psíquico e é uma passagem mecha ou seja ela consegue conter a inimigo psíquico também se bem usada ela é um monstro essa personagem ela tem muita força ela é super fácil de ser utilizada só você pegava ela ou pegar uma dela e pronto você já usa algum estigma de gelo da loja aí de graça fechou ela é um monstro ela vai ter um dano monstruoso já tá então ela completamente insana logo atrás dela eu acho que a mente é muito forte também mas você tem que passar de ranking tal dá uma melhorada nela para ficar bem sana também tá da memento pessoal de gelo de graça eu acho que não tem nenhum que presta tá é não que eu saiba rita de gelo também é muito boa tá ela pode ajudar também em algumas ocasiões também tem alguns inimigos que ela ajuda também e no endgame é tem alguns bosses que aparece para que é boa que ela é boa matar tá mas geralmente a gente usa acha frisa mas caso que vocês quiserem você pode usar a gente a night artemis também tá mas já não então a recha frisa é um monstro alimento ela é tira muito dano também mas ela ela apanha um pouco mais fácil tá a recha frisa já consegue atacar de longe e como falei para você fica imune consegue conter a psíquico é e também tem uma uma moto né pelo amor deus e já a a rita é o único problema dela que é um pouco mais single target mas ela extremamente insana também tá era muito difícil de morrer ela fica muito forte também o belezinha e precisar de psíquico a mais forte é a recha e mei tá a recha mei é completamente sana é super fácil de usar ela pega em uma área gigantesca quando não está lutada quando faltar a piorou ainda os inimigos não não aguenta ela ela junto os inimigos com o dragão com os ataques dela de dragão ela junto os inimigos para facilitar para ela 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 costa aqueles raios com o dragão tem um dano insano pega uma área gigantesca ela enfim é uma passagem insana recupera hp no dragão ela não morre tão fácil nossa nossa é muito difícil matar ela enfim é uma passagem muito forte aqui não tem outra passagem elétrica mais poderosa do que essa aqui tá se caso você quiser uma versão de graça dela é se pode pegar valquíria cíptor tá mas você vai precisar ativar o cor aqui tá da valquíria cíptor dela vira essa daqui tá quando você pegar ela vai estar assim assim ela é fraca pra cacete mas se você ativar o cor ela vai ficar assim dela vai ficar monstro pra caramba tá você pode usar utilizar essa aqui até pegar e a recha of thunder tá aí fica bom é lembrando que também a rita aqui ela também consegue ter um dano legal mas ela é mais suporte tá a melhor mesmo é recha of thunder com certeza tá e de personagem de fogo as duas mais fortes no momento é a dia ancora ea vermelho tá mas aqui são as duas mais fortes a dia ancora ela é uma passagem muito legal de jogar tem uma gameplay super gostosa de jogar é rápida ela tem vários skills é muito boa de jogar mesmo tem um dano massa também porém ela tem um defeito engraçado ela não consegue dar burn nos inimigos direito é tem alguns inimigos no jogo que você precisa dar um tipo uma quantidade de burn ea de ancora é horrível para fazer isso você precisa colocar suporte junto dela que de burn para ajudar ela eu sinto que a mihoyo quis fazer isso tá dá uma nerfada nela em em assim de leve justamente para não ficar tão forte quanto uma por provável harsher do fogo ou coisa do tipo entendendo mas é meio esquisita é uma uma passagem que vem um pouco esquisita mas ela continua sendo forte tá e ela esteja muito boa para enfrentar o o o o o rendered do gelo tá que tem noite na indigame do jogo tá e também temos a vermelho tá a vermelha é muito boa também porém você vai precisar daquela arma da vermelha que a might of google to dá se você essa arma faz ela ficar muito monstro tá tem um dano do caramba você vai precisar dessa arma para usar na sua vermelho tá daí sim vai ter bastante dano vermelho também você pode pode ser usada no endgame ela é boa contra a rita de gelo que aparece no endgame daí fechou entendeu então a vermelho um contra a rita de gelo no endgame a de ancora contra a hasher do gelo tá pode usar tá tranquilo a resher meio contra qualquer inimigo de que for fraco contra contra eletricidade a recha por isso conta qualquer inimigo que for fraco contra gelo até inimigo psíquico ela consegue matar e e físico a deusa que ana para para atacar de longe ea bianca para atacar de perto ou a delta para atacar de perto fechou entendeu então já tem um time já beleza é geralmente é bom ter a a a a bianca porque a bianca é boa para matar o o o coisa lá como que é o nome dele lá o inimigos é bom matar o gizumitama você pode ver que o gizumitama é biológico então é bom matar o gizumitama entenderam aparece também a a fuka a fuka shadow knight no no endgame também a gente geralmente a galera usar a rosalha mas geralmente eu uso a bianca mesmo tá a já tanca pra mim tudo já faça já passa pra mim tudo entendendo então essas são os personagens mais forte do jogo pra mim tá a de fogo de fogo tem uma passagem boa de graça também se pode pegar que a saquitama tá saquitama eu acho muito boa essa tereza aqui também recebeu um buff também mas eu acho que ela vai estar sendo mas mas sendo usada como suporte mas tem como se usar como uma personagem para atacar também outra personagem que as pessoas dizem aqui aqui não é minha opinião tá mas tem gente que fala que é boa valquíria glória eu pessoalmente não gosto mas caso quiser dar uma olhada fique à vontade tá então isso aí essas são os melhores pessoas do jogo para mim lembrando se eu não citei uma personagem aqui não quer dizer que ela seja exatamente ruim significa que o que eu especificamente não acho ela tão poderosa assim entendeu mas e aí o vídeo foi isso para vocês de alguma forma espero que vocês tenham gostado tá se vocês gostaram do vídeo se inscrevam aqui no canal tem um like pra ajudar aquele graça e é isso aí nos vemos numa próxima tá falou pra vocês se cuidem e tchau 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 tchau